Morféu Ela chegou O piano que mexa O que porta a matéria nunca abraçaria O porovimbrá o jantaninho Ara canto ele vira conreira Ela veio de longe e me seguia Sempre me perseguia Eu sei querer, amore Tenta me entender Não foi a intenção De machucar teu coração O que só me deu A culpa foi dela Que me pegou e me beijou Não fui eu que morei O que só me deu Fazer mentir Eu vi você beijar Localmente correspondeu Não me chamam de amor Não, não Amando o trepar Não, não Amando o trepar Um forte abraço aí Para meus filhos Ronildo Tânia Vanilho da Janete Modesta É filha É filha Wiltia A culpa foi dela Que me pegou e me beijou É filha É filha É filha É filha Eu vi você beijar Localmente corresponde Não me chamam de amor Não, não Amor 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 More Amor 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 Obrigado.